Música Senhoras e senhores, eu sou o Silvio Ruiz e vou transmitir o jogo ao lado do glorioso Mauro Pet. A bola está em jogo. Tá certo, tá certo. Estou no chão, dificulta a defesa, hein? E maravilha do jogado que está saindo, olha aí. Olha o bambu! Verdu, bem pelo meio, bem pelo meio, olha aí. Não, o gol não saiu, mas a jogada valeu. Ele deixou dois marcadores para trás e quase fez o golaço. Ele deu um chute forte para frente. A chance é tocadeiro. O que está faltando, voltaria para tirar esses zeros do placar. As chances estão aparecendo. Ninguém está aproveitando. Foi, 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 foi ele! Gostei, cabeçinha de olho aberto, maravilha! Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar, por enquanto. Já rolou a bola para a segunda etapa. Tinha um passo! Qual é o estilo? Mas o resultado foi zero. Desculpa nenhuma. Vamos lá! Desmachou lá para frente. Ih, pegaram os caras de caixa curta! Opa! Abriram a bola lá no meio fio. E a coisa pode ficar boa. Descentados, hein? Papai Noel não chegou ainda não, hein? Opa! Está tudo fechadinho aí, mete na ponta, mano! Na ponta! Isso! Consulta o seu tronômetro! Está encerrada a partida! Foi só de 1 a 0, mas 1 a 0 são três gols! Fez o gol, evitou que o adversário fizesse. Está bom demais! E, meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer essa transmissão. E, meus amigos, encerramos as nossas transmissões. Acabou! Salve, salve senhoras e senhores, sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betten fará os comentários. Olá Silvio, olá a todos, é um prazer de ofício estar aqui. Verdun, vai embora meu filho, vai embora, vai embora que ele está na boa, vai meu filho, vai, 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 não espera não. Olha que arrecadaça. Olha que arrecadaça. Uh, ninguém apareceu para receber. Olha, olha a frente. Acabou o primeiro tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Páscoa nas feridas. Beleza! Não entrou por um milímetro essa bola. Um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Escapou, escapou legal, escapou legal, basicamente podia arrebentar a gola na mirola, hein? Boa, alguém tem que aparecer pra ajudar o menino. Mas o efeito mais difícil foi tomar a bola dentro da cozinha, e o gol, por que que não saiu? Foi bem a zagueirada pra cortar. Ele deu um... Acabou o fim do jogo. Tem um jogo de 0 a 0 que é interessante, mas esse de hoje, pelo amor dos meus filhinhos, que joguinho chato. O melhor de trabalhar com futebol é lembrar que depois de um jogo como esse, eles ainda pagam pra gente falar uma partida tão boa como essa. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Bedley, que esteve junto conosco, e também a quem nos acompanhou. E assim, meus amigos, vamos lá. E assim, meus amigos, vamos lá.